O novo presidente dos Correios diz que a privatização da empresa pública ainda não foi discutida. De Brasília, Luciana Verdolim. O novo presidente dos Correios, Floriano Peixoto, que substitui Juarez Cunha, que perdeu o cargo após praticamente descartar a possibilidade de privatização da estatal, assumiu ontem com um discurso bastante conciliador, sem se comprometer com a venda da empresa. Ele disse que antes de tudo é preciso fortalecer os Correios. Não estamos ainda falando nada de privatização, nada, como eu disse, a minha intenção é para lá, para trabalhar para fortalecer, para fazer a empresa crescer, ficar mais gigante ainda do que ela é, fortalecer financeiramente e com referenciais de eficiência que torne a empresa de novo um orgulho. Mais uma vez, Bolsonaro lembrou que os presidentes anteriores praticamente acabaram com a estatal. Sabemos da importância e da história dos Correios e nós temos certeza que ele fará o melhor para bem recuperar ou ajudar na recuperação desta instituição tão usada de forma irregular num passado próximo, recente. Jair Bolsonaro chamou o novo presidente dos Correios de Coringa por Floriano Peixoto ter aceitado substituir Gustavo Bebiano na Secretaria-Geral aqui da Presidência e quando necessário ter aceitado também ir para a Presidência dos Correios. Olha só, nós tínhamos um general nos Correios que caiu porque se opôs à privatização dos Correios. Agora entra outro general que está dizendo, não, não estou cuidando ainda de privatização, vou recuperar a empresa. Torça-se para que este novo general esteja fazendo um jogo combinado com o presidente da República. Pelo que se sabe, o Paulo Guedes quer vender os Correios. Então, devemos rezar para que o novo general esteja combinado com o governo e esteja falando em valorizar a empresa para não vender os Correios na bacia das almas. Mas espera-se que este jogo esteja combinado, senão já começou mal. Agora, Josias, a gente precisa ver até que ponto que o que incomodou antes o presidente Bolsonaro não foi aquela foto com os sindicalistas, algumas declarações mais favoráveis a essa questão corporativista. Porque a gente sabe que o presidente Bolsonaro não é um dos maiores defensores de privatização. Então, ele até já abriu o espaço para a privatização dos Correios, mas não é que seja na cabeça dele uma questão muito urgente, não é? É, mas se não for vender, eu vou dizer uma coisa, se desmoraliza, né? Porque o Paulo Guedes já falou várias vezes que pretende vender e disse que tinha o aval do presidente. Você tem toda a razão. O Bolsonaro é um nacionalista, nunca foi identificado nem com reforma de previdência, nem com venda de estatais, nada disso. Mas ele está vivendo um novo momento, né? Ele deve ter virado essa página. Espera-se que ele não tenha virado a página para trás. Teve o problema da foto, é verdade, mas esse problema do sindicalismo estava associado a declarações do general contra a privatização. Torça-se para que esse novo general esteja fazendo um jogo combinado, senão nós estamos perdidos.